Por você Eu ficaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você 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 Por você